Simbora! A Organização Internacional do Trabalho alerta que mais de 70% dos trabalhadores e trabalhadoras que integram a força de trabalho global estão expostas a graves riscos à saúde em razão das mudanças climáticas. Mais de 2 bilhões de pessoas estão provavelmente expostas ao calor excessivo em algum momento da sua jornada de trabalho. Isso pode causar câncer de pele, por exemplo. Nós temos recomendações diante dessa grave realidade. Confira! Calor excessivo, poluição do ar, radiação UV. As mudanças climáticas a cada ano vêm se intensificando, impactando a nossa saúde. As mudanças climáticas aumentam também as doenças relacionadas ao trabalho. Com o aquecimento global, os trabalhadores em ambientes externos estarão mais sujeitos à insolação, desidratação, como, por exemplo, os agricultores, os trabalhadores da construção. A poluição do ar é um dos mais sérios impactos da atualidade, porque ela é praticamente invisível, fazendo com que as pessoas não se defendam apropriadamente. A poluição atmosférica também atinge grandes áreas do seu ponto de origem. Ela também afeta imediatamente a saúde das pessoas, reagindo com asma, problemas cardiorrespiratórios e, posteriormente, pode até levar a um câncer de pulmão. Além disso, ela tem alta taxa de mortalidade. Como que a gente pode diminuir a poluição do ar? Por exemplo, a gente pode evitar de queimar o lixo, que nas cidades é um dos principais fatores de poluição atmosférica. Mais de 70% dos trabalhadores globais estão expostos às temperaturas e perigos climáticos extremos. Um sinal de alerta para as autoridades. Números que realmente são alarmantes e preocupantes e, mais uma vez, são associados aos impactos ambientais globais decorrentes das mudanças climáticas. Então, já foram mais de um milhão de trabalhadores que vieram a óbito por graves problemas de saúde associados a essas alterações climáticas. E esses números negativos, infelizmente, somam-se a outros números que afetam a população de um modo geral, principalmente a população mais pobre, mais vulnerável. Atinge também os diversos setores da economia e também os nossos recursos ambientais. Então, diante dessa crise climática, e de estudos e cenários que apontam ainda uma continuidade das alterações climáticas para 2024, e o aumento das temperaturas, atingindo números recordes ainda maiores que 2023, se faz necessário que os diversos setores de governança, setor público, privado, terceiro setor, associações, instituições, implementem ações de maneira integrada no sentido de minimizar esses efeitos negativos das alterações climáticas. Dados revelam que anualmente a poluição do ar causa 860 mil mortes. O calor excessivo, 18.970. E a radiação UV causa cerca de 18.960 casos de câncer de pele por ano. O principal problema, aquele que mais nos preocupa como dermatologistas, são os cânceres de pele. Mais de 90% dos cânceres de pele são provocados pela exposição à radiação ultravioleta que vem do sol. É muito importante, porque são problemas graves e que podem, inclusive, ser potencialmente fatais. Por isso, é muito importante as pessoas se prevenirem. A maneira de se prevenir disso é exatamente tentando proteger o máximo possível do sol. Em meio a tantas mudanças climáticas, quem trabalha ao sol, como o seu Francisco, fica exposto a muitos riscos de doenças renais, respiratórias e até mesmo câncer. É, às vezes a minha própria esposa, ela pede para mim usar o protetor solar, mas eu nunca usei não. Acostumado no sol quente o dia todo, você vê que a minha pele está toda descascada e eu nunca usei protetor solar. Mas o sol, ele causa, né? Causa o câncer de pele e outras doenças. Aí eu já estou acostumado há tanto tempo aqui que eu não me protejo, não me protejo de forma nenhuma. O protetor solar é a principal forma de proteção contra os efeitos do sol, mas muitas pessoas não utilizam por conta do preço. No entanto, existem outras maneiras de se proteger. A gente mora num local que tem índices de radiação solar altíssimos o ano inteiro, ininterruptamente. Nós temos aí a destruição da camada de ozônio, que aumenta a penetração dos raios solares na Terra, com os anos, então isso vem piorando ao longo dos anos e a tendência é que continue piorando. Daí a necessidade e a obrigação que nós temos de tentar conscientizar as pessoas desse risco e de que há como prevenir isso através da proteção solar. O custo do protetor solar, principalmente para esse tipo de trabalhador, é algo impactante na renda do trabalhador e o protetor, infelizmente, não é uma coisa barata. Então, a gente tem que tentar o máximo possível usar o protetor, sem sombra de dúvida. Mas existem também outras maneiras que, junto com o protetor, ajudam bastante. Por exemplo, uso de chapéus, de óculos escuros, de roupas que cubram bastante a pele. Tudo isso são proteções que nós chamamos de proteções físicas. Recadinho do coração mesmo para você, utilize todos os recursos necessários para fugir dessa incidência do sol, viu? É algo que realmente pode te trazer prejuízos à saúde. Então, atenção para o protetor solar, use uma camisa de manga longa, se hidrate bastante, tenha cuidado com a sua saúde. Isso, a longo prazo, vai custar caro, viu?